Se um dia me faltarem os anilhos, se um dia em trevas transformasse a luz, então eu saberei que estás comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Olá, feliz ano novo, ainda não há tempo? Até que enfim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do seu canal Vitrola Alternativa. Pois é, para começarmos muito bem o retorno do canal, a gente sempre começa o ano em grande estilo, não é? Então para esse primeiro vídeo do ano, eu quero destacar o primeiro trabalho musical dele, que tem uma voz espetacular, marcou definitivamente seu lugar na história da música cristã brasileira, e eu já demorei muito tempo para falar dele, então eu quero hoje destacar o primeiro trabalho musical de Paulo César Brito, Senhor, Vem Picar Comigo. Olha, eu estou muito empolgado para descobrir, redescobrir esse trabalho, até porque eu nunca tinha escutado o primeiro trabalho integralmente do Paulo César Brito. Eu não tinha esse disco, eu adquiri há pouco tempo, e é um trabalho que, se eu não me engano, não saiu em CD. Normalmente a gente acaba conhecendo melhores trabalhos quando sai na versão digital, né? Que seria até então o mais comum, para quem principalmente acompanhou mais intensamente essa década de 80, 90, a chegada de CD e tal. E esse disco eu não conhecia a fundo, e fiquei muito feliz de poder ter encontrado o disco em excelente estado, vou mostrar para vocês, calma que eu vou chegar lá. E mais de feliz ainda, porque apesar de ser o primeiro trabalho, logicamente, que o pastor Paulo César Brito não iria decepcionar. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre o disco, como de costume, claro, vou contar um pouquinho da história do Paulo César Brito, para você que não conhece, e para você que deseja relembrar. Paulo César Brito é pastor, cantor e compositor de música cristã desde os anos 70, profissionalmente médico formado desde 1971, exercia sua profissão no Rio de Janeiro, até o início de 2016, quando se aposentou. Quando ele era novinho, crente, influenciado pelos pais, no início de sua época de faculdade, Paulo frequentava o meio de um movimento artístico universitário na Tijuca, de onde surgiram, inclusive, grandes artistas e compositores, como Aldir Blanc, Gonzaguinha e Ivan Lins. Inclusive, fruto desse seu envolvimento com a música, foi ter sido vencedor do festival universitário Gama Filho, com uma de suas composições interpretada na voz de Ney Mato Grosso, na época somente Ney. Após essa fase, sua veia de compositor sofre uma mudança significativa, quando Paulo César Brito teve um definitivo encontro com Cristo, e daí ele passou a dedicar exclusivamente seu talento à mensagem cristã. E nessa nova fase, uma de suas primeiras composições de música cristã veio, depois de algum tempo, dar título ao seu primeiro trabalho musical, lançado em 1977, Senhor Vem Ficar Comigo. Provavelmente você até já conheça essa música, foi regravada pelo próprio Paulo, anos depois. Esse trabalho demonstra claramente todo o capricho e cuidado artístico característico já de Paulo César Brito. A regência e arranjos desse trabalho são assinados por nada mais, nada menos do que o maestro Eduardo Laje, que anos depois também assinou outros trabalhos de Paulo Brito. Daí você já espera também que os melhores músicos foram escalados para essa produção. Ele também assina outras cinco canções nesse disco. São Quando Jesus Passou Por Aqui e Prece, ambas no lado do ar. Já no lado B temos Foi Jesus, Eu Quero Andar Com Cristo e Salmo, que encerra o disco. Deu-me vida, um selga na terra e de luz. Sim, eu quero andar com Cristo e tendo como amigo meu Senhor. Mas se engana quem pensa que Paulo César Brito só cantava suas próprias composições. Temos aqui também músicas tradicionais e estrangeiras, como é o caso de Creio em Deus, a terceira do lado A, que é um hino evangélico americano. E ainda do lado A, faixa 5, é a música País Além Rio, que é uma canção tradicional e holandesa. E ao que se desviar Alguém virá E o caminho mostrará Eu busco ver em sonhos este mar Vejo os amigos já ressuscitar As restantes estão no lado B do disco, que é a canção Minha Oração, composição de Júlio Oliveira e Confia em Deus, que aqui está com um autor desconhecido. Vem, Senhor Jesus, iluminar meu coração Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Quero mostrar o projeto gráfico, já como o primeiro disco começa muito bem com uma imagem reflexiva, contemplativa, de, acredito ser um pôr do sol, ou seria nascer do sol. Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua visão em relação a essa capa. Já na contracapa, algumas fotos de momentos musicais de Paulo César Brito, músicos, tem um público aqui embaixo, bem legal, umas fotos em preto e branco da época, é bem legal de se ver, né? Apresentação que normalmente era comum nos discos, alguém apresentava um intérprete, né? E nesse caso, quem apresenta o Paulo César Brito é Antônio Ias, presidente da AESA e pastor da igreja prediteriana Betânia, em Niterói. Claro que ele não ia deixar de colocar ficha técnica, dando crédito a todos os músicos. E já deixa eu olhar aqui dentro, como de costume, será que... Tem carte? 1977, hein? Será que, será que, será que... Tem carte? É, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês estão vendo que é uma cone branca, mas, do outro lado, tem a letra das músicas, com uma foto de fundo. Aqui é, certamente, de uma apresentação de Paulo César Brito, bem legal e bem organizada. Deixa eu pegar o rótulo aqui para mostrar para vocês. Esse disco está bem guardadinho, vamos mostrar o rótulo aqui. Gravação especial. É do selo do próprio Paulo César Brito, né? O selo Amém. Nos trabalhos seguintes, Paulo gravou e compôs canções conhecidas e cantadas por várias igrejas espalhadas pelo Brasil. Entre elas, várias até em parceria com a pastora Claudete, sua esposa. Veja só se você já não ouviu alguma dessas. Sempre abençoando, meus lábios se abrirão para falar. Em 1978, Paulo César Brito é ordenado pastor na igreja missionária evangélica Amaral. O casal também mantém um programa de TV aberta no Rio de Janeiro há alguns anos. Seu trabalho mais recente foi lançado em 2011, de título Abre o Coração, lançado em um show especial no Teatro da Praia. Agora me diga você. Você tem ou conhece esse disco? Me conta aqui embaixo nos comentários qual a sua preferida desse ou de qualquer outro trabalho de Paulo Brito. Não se esquece de curtir esse vídeo. Se você gostou, seu like faz toda a diferença. Pode acreditar. E se você gostou da temática do canal e não quer perder os próximos vídeos, se inscreva e clica naquele tal sininho para poder ativar as notificações. Fica à vontade também para conhecer os outros vídeos do canal. Tem um material muito legal para você conferir. E aguardo você no próximo vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre mais uma memória super especial da nossa música cristã brasileira. Valeu!